Rádio Fraternidade Uma programação diversificada. A NET está aqui em meditação já, concentrada, refletindo, pensando, recebendo os nossos bons fluidos. Meus amigos, o nosso evento hoje, originariamente nós pensamos em fazê-lo mais curto, mas esse tema não dá para ser mais curto. Então ele vai até as 6 horas da tarde. Nós já estamos providenciando um almoço para vocês. Vocês viram o lanchinho ali, né? Depois nós vamos ter outro lanchinho, vamos ter um almoço e depois nós vamos ter outro lanchinho. Então comida, comida não vai faltar, de jeito algum. Como a palestra, a palestra não, o seminário, ele é estruturado e ele tem etapas, a NET vai explicar essas etapas para nós, eu vou fazer um resumo aqui pelo que eu entendi. Primeiro ela faz uma exposição sobre a parte científica, as pesquisas, tudo que há de atualizado com relação a esse assunto. Depois ela entra com a visão espírita e depois ela entra respondendo as perguntas. Vocês viram que tem lápis aí nas cadeiras? Tem um pessoal na assistência que, uma vez que vocês tenham perguntas, vocês podem levantar o dedo e entregar o papelzinho que eles trazem, põem aqui na caixinha, e depois ela vai ler essas perguntas e vai procurar responder de acordo com o tema, de acordo com o tempo e com os temas. Ela vai tentar responder o máximo possível de perguntas para nós. Perfeito? Nós estamos sendo transmitidos pela Rádio Fraternidade, então quando nós formos fazer pergunta, nós precisamos do microfone. Se nós formos interagir, nós precisamos do microfone. Eu não sei se ela vai deixar as perguntas para o final, tudo para o final, ou se durante o processo se tem interação. Quando tiver interação, peçam o microfone. Perfeito? O ambiente já está muito legal, as músicas são fantásticas, mas vamos orar? E eu acho interessante porque quando a gente fala vamos orar, todo mundo se ajeita na cadeira. Eu nunca entendi isso. Obrigado Senhor por essa manhã de luz em nossas vidas, por essa encruzilhada em nossos destinos. Em que temos a chance de rever-nos, rever os nossos compromissos, as nossas decisões e reafirmar o nosso desejo de seguir esse caminho de evolução, de crescimento, de transformação. Rogamos especialmente ao nosso anjo de guarda, cada anjo de guarda nosso, nos abra o entendimento. Nos auxilia, nos auxilia nos despir do homem velho, a quebrar as barreiras, os muros que trazemos dentro de nós, como ideias preconcebidas, para podermos ver, pelo menos vislumbrar, que os mensageiros do Cristo permitam aos espíritos consoladores derramar sobre nós as brandícias do Evangelho do Cristo. As brandícias do consolador prometido, reconstruindo-nos para a eternidade, que assim seja. Tem a coisa da apresentação, vocês veem que eu fiz a prece e acabei esquecendo de apresentar a Anete. A Anete, ela é, eu diria que numa palavra show, ela é demais. Ela é estudiosa, ela é, eu diria que delicada, na maneira como ela estuda as coisas e encadeia as ideias para poder chegar a invadir aqueles conceitos que nós temos para colocar uma semente nova ali que depois frutifique e gere bons frutos. É um trabalho de longa data, é um trabalho que eu diria quase que genético, porque os pais também são trabalhadores, a família toda é trabalhadora. Então nós temos o privilégio, a honra de recebê-la entre nós. Uma explicação, né? Se vocês observarem, nós estamos com metade do público. E na verdade nós esperávamos quatro vezes mais esse público. Nós erramos na organização do evento em uma série de aspectos. Nós erramos, primeiro divulgamos o endereço do Fé Esperança, e aí vocês não estão no Fé Esperança, vocês estão aqui. Quando o pessoal começou a dar feedback, a responder, e nós percebemos que a participação seria grande, então nós procuramos um outro local, um local maior, por isso que nós estamos aqui. Então nós precisamos agradecer ao pessoal do Paulo de Tarso, porque eles não titubearam em ceder o espaço, estão todos aqui, vocês viram o pessoal cantando, e eles estão trabalhando mais do que nós. Nós estamos aqui assim quase que só de assistente mesmo, porque o pessoal pegou e está junto. Nós devemos agradecer ao pessoal do EMEU, que também participou muito na divulgação, participou agora, estão cuidando do nosso almoço. E nós devemos agradecer também a vocês e a família da Anete, porque ela está lá, e ela está aqui conosco. E eles levam isso numa boa, levam isso tranquilamente, eles também estão orando de lá por nós. Então, com vocês, Anete Guimarães. Estamos ao vivo, Rádio Fraternidade, acompanhando a exposição da nossa irmã, Anete Guimarães, que vai falar sobre um tema muito importante, um tema atual, que envolve os jovens, claro. Vamos lá. São oito horas e quarenta e sete minutos. Um bom dia a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. Eu sempre começo esse seminário com agradecimento especial ao professor doutor Cliton Uli, que nos permitiu acesso a essas informações. Várias pessoas perguntam, onde a gente encontra isso? Não foi publicado ainda. Eu estou esperando que eles publiquem há 17 anos. Por quê? Quando se trata de uma pesquisa científica, nós não temos o direito de usar o trabalho intelectual de outra pessoa em nosso benefício. Então, a gente tem que esperar que o material seja publicado, seja divulgado, para então a gente poder usar este material oficialmente. Você não escreve um livro, porque o material não é meu. Como não é meu, eu não tenho o direito de publicar nada, porque os direitos autorais pertencem aos pesquisadores. O professor Cliton, ele participou diretamente do trabalho na área de laboratório, foi nosso professor de clínica médica e tivemos acesso a esse material indiretamente. E a gente espera a publicação. Mas em medicina, a gente tem que explicar um negócio que acontece hoje. Hoje, nós estamos, assim, reféns das grandes indústrias farmacêuticas, não é verdade? Que são donas desses trabalhos científicos. Às vezes, ele aborda você numa universidade. Você faz um trabalho de conclusão de curso, eles abordam e dizem assim, eu pagarei uma importância, eu financiarei seu trabalho, sua pesquisa, mas você não pode publicar nada. Tudo o que você fizer me pertence. Então, se vocês notarem, tem diminuído o número de pesquisas publicadas aquelas que têm interesse comercial. Por quê? Tudo aquilo que pode dar origem a algum tipo de material comercializável em termos farmacêuticos é controlado. Então, publica-se uma parte, mas não a grande maioria. E nós sabemos que, particularmente, essa pesquisa está relacionada a algumas medicações que têm interesse comercial, por isso ainda não saiu. Porque, se vocês notarem, para um produto ser lançado no mercado, ele tem mais ou menos 10 anos de avaliação até que os órgãos reguladores possam liberar essa substância para ser comercializada. Então, diante disso, ele segura o máximo possível a pesquisa para que outra companhia farmacêutica não se beneficie dessas informações para lançar algo no mercado. E, com isso, perdemos nós. Porque, em outras áreas, a pesquisa tem avançado intensamente. Mas, na área médica, devido a esse controle das informações, nós temos uma série de dificuldades. Se vocês pensarem sobre a AIDS, por exemplo, há 27 instituições pesquisando. Nenhuma delas troca informação. Porque quem descobria a resposta fica rico. Então, com isso, imagine que, antigamente, você publicava uma enzima, descobria, publicava, aí outra pessoa, a partir do seu trabalho, começava uma outra coisa, e, com isso, numa cadeia de pesquisa, a gente tinha uma informação geral. Mas não tem acontecido assim. Então, em vista disso, há um grande atraso no desenvolvimento. Por isso, assim, ainda não saiu. Alguma coisa tem saído já. Então, eu tenho esperança que, brevemente, eu te publique o material. Então, vocês podem... Ah, super interessante. Saiu algum material. E o tema foi o curto circuito do orgasmo. Então, vocês vão encontrar alguma coisa sendo publicada em parte. Mas a coisa, integralmente, ainda não saiu. Eu estou esperando. Quando eles lançarem, a gente lança. Então, um comentário espírita a respeito desse material. Então, nessa primeira parte, nós vamos apresentar, então, o material de pesquisa. Não é uma abordagem religiosa. Não é uma abordagem moral. Não é uma abordagem ética. Vamos só apresentar o trabalho realizado no laboratório. E, depois, vamos, então, na segunda parte, comentar em termos espíritas. Então, a primeira parte seria a neurofisiologia da sexualidade. Então, não há um comentário de natureza religiosa. Vamos só apresentar. Um ponto de vista puramente materialista mesmo. Até para a gente ter uma ideia de qual é a visão que a ciência está tendo. Vamos apresentar isso. O segundo módulo será sexualidade e espiritualidade. O que a literatura espírita diz a respeito da sexualidade? O terceiro módulo será sexualidade e reencarnação. A gente vai falar, então, das relações espirituais com relação ao casamento, com relação à paixão, ao sexo. E, o último, aí a gente diz, se der tempo, a gente falar sobre as disfunções sexuais. Por que se der tempo? Se mais oito horas falando sobre o assunto e nunca é suficiente. Porque a gente faz assim. Todas as perguntas que vierem serão respondidas. A gente não vai selecionar as melhores, as piores. Não tem. Não tem pergunta boa, não tem pergunta ruim. Por quê? Primeiro, é tão difícil a gente falar sobre esse assunto que as perguntas são importantes. Quando a gente vai ter outra chance? Então, a gente fala um módulo e abre para as perguntas. Todas as perguntas. Aí a gente faz outro módulo e todas as perguntas. Então, se der para o terceiro ou quarto, a gente faz. Por isso, a gente perde um largo tempo. É um tema polêmico. Por que é um tema polêmico? Porque dois grandes tabus da humanidade são sexo e morte. Então, já notaram? Por exemplo, a morte, né? Você vai visitar alguém que está morrendo. Nunca fala sobre esse assunto, né? Você está tão coradinho, está tão melhor, né? E não falamos sobre isso. É um tabu. Sexo também. Ah, mas espera aí. Fala muito. Não. Você faz muita piada sobre o assunto. Muita piada. Muita brincadeira. A gente riu. Mas, seriamente. Não. Então, as perguntas se multiplicam. E quem vai responder as perguntas? Ah, na internet. O problema da internet é a fonte. Como é que você sabe que quem vai responder a sua pergunta tem material e fundamentação suficientes para isso? E se você vai, então, para os textos científicos, vai mais complicado ainda. Porque você pega um, diz uma coisa. Aí você pega outro, diz o oposto. E aí? Quem está certo? Um diz que isso é ótimo, outro diz que isso é péssimo. Não, isso é muito bom. Isso é muito ruim. E aí? Como é que você vai se posicionar a respeito disso? Então, é um tabu porque a sexualidade sempre esteve relacionada à salvação. Um jornalista de Roma, um italiano, ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele foi a várias igrejas de Roma e confessou um número significativo de pecados. Então, para cada igreja, ele confessava um determinado pecado. Fez uma lista de pecados e confessava na igreja. E recebia penitência. Depois, ele foi colocar em ordem hierárquica daqueles que tinham a penitência maior, os pecados. Então, ele foi lá e confessou assassinato, confessou roubo, confessou aborto, confessou um monte de coisas e recebeu as penitências. Aí ele descobriu que, por exemplo, crime contra o patrimônio, crime do colarinho branco, roubar viúvas e órfãos, até o assassinato não é tão sério quanto os chamados pecados sexuais. Então, cobiçar a mulher do próximo é pior do que roubar. A masturbação é um pecado muito pior do que, por exemplo, desviar recursos públicos. E assim, ele foi vendo que a sexualidade tem uma conotação religiosa muito mais forte do que qualquer outro tipo de crime que, por exemplo, legalmente, são considerados muito piores. Então, enquanto que na justiça determinados crimes são considerados até hediondos, na religião, não. Existe uma demonização do sexo muito grande por conta disso. Como nós temos um background, por exemplo, nosso país católico muito forte, ainda existe um peso muito significativo com relação à sexualidade. Por conta disso, ela não é ventilada de maneira direta, de maneira objetiva, que nos permita falar com tranquilidade sobre o assunto. Então, não se fala. Faz muita piada, faz muita brincadeira, mas falar seriamente é difícil. Então, por conta disso, a primeira vez que nos convidaram para falar sobre o assunto, a gente resolveu fazer uma pesquisa, uma pesquisa de opinião. Era uma época que todo mundo fazia isso. A gente tinha entrado na faculdade, juntamos vários amigos, pessoal de psicologia, pessoal de maneira, para bolar uma pesquisa para obter qual o pensamento do jovem a respeito da sexualidade. Então, bolamos um questionário e passamos em vários espaços amostrais, desde colégio de segundo grau até a universidade, passamos e fomos tabular o resultado. E a primeira coisa que a gente descobriu é que o jovem mente aberta. Porque, dependendo do momento em que você fazia a pergunta, a resposta era diferente. Se você perguntava para um grupo de homens, era uma resposta. Um grupo de mulheres era outra resposta diferente. Se o grupo era misto, era uma terceira. E a gente não queria o que as pessoas esperavam que fosse uma resposta certa, e sim a opinião verdadeira. Então, tivemos que sentar de novo e várias vezes nós sentamos para refazer o questionário, para tentar obter uma resposta verdadeira. O que é que o jovem realmente pensa a respeito da sexualidade? E a gente descobriu que perguntar diretamente não adiantava. Então, juntamos alguns psicólogos para montar um questionário cheio de segundas intenções em que, sem saber você responder o que a gente queria. Tentamos, 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 a gente achou que chegou um questionário muito bom e fizemos a experiência. Então, dividimos o material, pegamos um espaço significativo, nós conseguimos, na primeira, 922 questionários, depois nós tentamos de novo, 1.200 e o resultado não foi o que a gente esperava. Quando a gente tabulou o resultado, saiu que sexo não era uma atividade agradável. E o que a gente faz com um negócio desse? Já pensou, eu chego no seminário e começo, olha, sexo não é uma atividade agradável, segundo a opinião pública. Vocês não vão acreditar, nem a gente. Então, o que significa isso? Nós não tínhamos uma explicação para aquele resultado. E a gente repetiu na segunda vez e deu a mesma coisa, o mesmo resultado. E aí, como a gente interpreta? Para vocês notarem mais ou menos como a gente analisou isso, então, era sempre assim, verdadeiro, falso, justifique, ou escolha nas opções, justifique. Então, eu vou mostrar para vocês uma das perguntas para vocês analisarem os resultados. Então, uma das perguntas e descobrimos que perguntas para homem e para mulher tinham que ser diferentes. Então, uma pergunta, para o sexo masculino, você está numa festa, entra nessa festa uma mulher muito atraente, você se sente atraído por ela? Nessa festa, ela já beijou dez rapazes, você a beijaria? sim, não, justifique. Essa pergunta, quer dizer, é muito complicado? Não. Então, a gente esperava que, como ela não é direta, nem assim, você respondesse a resposta sim. E ele tinha que justificar. Então, eu vou dar a resposta de um jovenzinho de 16 anos que respondeu e todas as respostas foram semelhantes. Então, sim, beijar ou beijava, mas ia dar um nojo danado. O que que significa essa resposta? Então, os psicólogos estavam interpretando ali o que que significa. Então, a resposta era sim, beijava. Então, ele daria uma resposta positiva, mas a justificativa dele contrariava essa colocação. Porque, teoricamente, o beijo é uma atividade prazerosa, não é? Então, é uma carícia, é uma preliminar, não é? Então, tecnicamente, é algo que você deveria gostar. Aí, a justificativa é antagônica à resposta, não é? Daria um nojo danado. Mas, peraí, nojo entra num processo prazeroso? A não ser que você entra num transtorno de comportamento, mas a gente não está falando de pessoas normais. Nojo e prazer andam juntos? Então, ele disse sim como atividade prazerosa e não como atividade prazerosa. E aí? O que é que significa? Então, ele disse sim que ele faria e disse que não ele não gostaria. Por que ele faria uma coisa que ele não gostaria? o problema é que as outras respostas todas seguiam a mesma linha. A interpretação final é que ele estava se sentindo obrigado a fazer algo que ele não queria, não gostava e não tinha interesse. E então, o que é que significa isso? E depois, a gente interpreta e dá sempre o mesmo resultado. Fazer ou fazia, mas eu me sinto obrigado a fazer isso, não, eu não gosto de fazer isso, não, eu não me sinto bem fazendo isso, todo o tempo. Ou seja, havia uma dicotomia muito grande nessas respostas. E o final, a interpretação que a gente dava ao questionário era que sexo não era uma atividade agradável. Você era obrigado a fazer, mas bom não era, não. Como não tinha uma explicação, pensa bem, é a contramão de toda a literatura. Tudo que é literatura, tudo que é novela, tudo que é revista, capricho, carinho, cosmopolitan, diz o contrário, e aí? Aí não sabemos, a gente arquivou o negócio porque não dava para fazer nada com isso. A gente repetiu e sempre dava aquilo, então a gente ainda não é bom o suficiente para montar um questionário que vale alguma coisa. Guardamos, deixamos para lá e os anos se passaram, a gente entrou em clínica médica e travamos contato com esse material. E aí, as respostas começaram a fazer sentido. vendo isso, as coisas ficaram um pouquinho mais claras. Então, essa é a primeira parte. Então, módulo 1, como vou falar, se nesse momento eu não sou espírita, estou fazendo uma posição totalmente materialista, entendam? Tá bom? Então, a posição materialista, vamos apresentar o que eles viram em laboratório. Como é que essa pesquisa começou? Na verdade, ela não era uma pesquisa sobre sexualidade, não tinha nada a ver com isso. Era um grupo de fisiologistas que estavam trabalhando com reabilitação de pacientes com lesão de medula. Então, o objetivo deles era desenvolver técnicas de reabilitação de pessoas que tiveram lesão de medula na altura da vértebra toráxica. Ou seja, pessoas desenvolveram paraplegia. Ou seja, perderam a mobilidade e a sensibilidade da cintura para baixo. Então, esses pesquisadores estavam estudando técnicas de reabilitação. Como melhorar o desempenho, recuperar a sensibilidade, a motocidade, o que fosse possível para melhorar o estado desses pacientes. Então, a pesquisa não tinha nada a ver com sexualidade. Era uma pesquisa fisiologia na área da reabilitação motora e eles começaram a pesquisa. E, nesse meio, eles encontraram alguns pacientes que relatavam a seguinte situação. Diziam serem capazes de manter relações sexuais e sentir prazer sexual. Mas, peraí, se você perdeu a motricidade e a sensibilidade da cintura para baixo, tecnicamente, você seria incapaz de manter relações sexuais. E, se isso fosse possível, uma das coisas que não aconteceria era o quê? O prazer sexual, uma vez que a sua sensibilidade estava comprometida. mas eles afirmavam ser capazes e eles resolveram então investigar e, realmente, não só eles mantinham relações sexuais, como tinham respostas cerebrais compatíveis com o prazer sexual. Em vista desse achado, e não era o grande número de pacientes, era um número limitado, eles resolveram dividir a equipe e um grupo iria pesquisar se eles não teriam uma lesão parcial de medula, se havia algum tipo de redução na lesão, se havia algum tipo diferente de situação, que permitisse que eles tivessem uma sensibilidade ou uma relação qualquer entre os órgãos genitais e o cérebro, uma vez que o cérebro dava uma resposta positiva. E, com isso, eles dividiram a equipe e uma equipe resolveu, então, monitorar quais os terminais nervosos envolvidos na recepção de estímulos sexuais, qual a área do cérebro responsável pela recepção desses estímulos e o que acontecia especificamente com esses pacientes. Tá? Por quê? Porque eles tinham ereções, eles mantinham a relação e o cérebro registrava o momento em que ele deveria sentir a culminação. Como isso foi possível? Será que havia alguma ligação extramedular entre o cérebro e os órgãos sexuais? Será que isso podia ser explorado em termos de reabilitação? Então, eles começaram, então, esse trabalho e a gente vai reproduzir para vocês o que eles acharam durante essa pesquisa. Então, a primeira coisa que eles fizeram, depois de analisar isso, foi dividir a função sexual. Então, eles dividiram a função sexual em quatro fases. A primeira, eles chamaram fase de excitação, que é a preparação dos órgãos sexuais para o ato sexual. É a ereção masculina e a lubrificação feminina. A segunda fase, eles chamaram fase de platô. Eles chamaram de platô por causa do gráfico que envolvia. Então, a fase de platô era o ato sexual propriamente dito. A terceira fase é a fase do orgasmo e a quarta fase é a fase do prazer sexual. Aí, apareceu o primeiro problema. Sempre se falou que orgasmo e prazer eram a mesma coisa. Na verdade, é usado como sinônimo. Então, o orgasmo é prazer, o prazer é orgasmo. E eles colocam como duas fases diferentes. Por quê? Porque enquanto o orgasmo acontece nos órgãos genitais, o prazer acontece no cérebro. Se ele acontece em regiões diferentes, não são a mesma coisa. E eles podem acontecer de forma independente. Você pode ter o orgasmo sem prazer e pode ter o prazer sem orgasmo. O orgasmo é uma resposta reflexa muscular a um número determinado de estímulos. Ou seja, é algo independente do prazer relacionado, não. Você pode obtê-lo, por exemplo, com a aplicação de choques elétricos na base da medula. Você aplicando choques elétricos, você pode obter um orgasmo. E não será absolutamente prazeroso. Inclusive, era um tipo de tortura muito popular nos porões da ditadura. Por quê? Porque além da dor, além do sofrimento físico envolvido, havia uma humilhação de natureza moral. Por quê? Quando eles obtinham esse resultado, se você está gostando, então vamos continuar. Então, é uma forma de agressão. Então, nem todo orgasmo é necessariamente prazeroso. Você pode obtê-lo pela tortura, pelo sofrimento físico extremo, inclusive, por exemplo, quando se sufoca alguém. E, durante os enforcamentos na Inglaterra, então, a forma de execução na Inglaterra era pelo enforcamento. Então, durante o enforcamento, quando o pescoço era quebrado, a vítima tinha uma ejaculação. ou seja, qual o prazer que ela estava sentindo nisso? Então, alguém já ouviu falar sobre a sufocação como processo erótico? Por quê? Porque existe uma relação nervosa em que você, através da sufocação, pode provocar a ereção e mesmo a ejaculação. Mas não é uma relação de prazer. Ok? É uma resposta reflexa que pode acontecer. Então, prazer e orgasmo não são necessariamente sinônimos, apesar de poderem acontecer de maneira concomitante. Então, o orgasmo acontece nos órgãos sexuais e o prazer acontece no cérebro. Logo, não poderiam ser exatamente a mesma coisa. E a região do cérebro responsável pela recepção de estímulos sexuais... É a rádio fraternidade ao vivo aqui direto de Uberlândia onde estamos acompanhando a exposição da nossa irmã Nete. Alguns ouvintes estão recebendo o áudio duplicado. Responsável. É só você fechar uma das janelas ou de áudio ou de vídeo. chamada Circuito de Papês. Ele fica localizado no sistema límbico e é vulgarmente conhecido como Centro do Prazer. Por que Centro do Prazer? Porque todo o prazer que nós sentimos sentimos quando essa área é estimulada. Por exemplo, comer é um prazer? Tem certeza? E se eu oferecer um prato de fígado cru? Mas fígado cru mata fome? Então serve para se alimentar? Mas envolve prazer? Então nem sempre comer é um prazer. Música é um prazer? Depende. Se você gosta de ópera é um prazer. Para quem não gosta é uma tortura física. E assim, por exemplo, arte. Tem gente que aprecia arte moderna, tem gente que odeia. Então, todas as nossas experiências podem ou não ser prazerosas. mas quando é que ela é prazerosa? Toda vez que ela é reconhecida como uma atividade prazerosa, nós temos estimulação nessa área. Então, quando esta área do cérebro está ativa, você entende aquela experiência como uma experiência prazerosa. Então, seja música, seja arte, seja comida, quando o centro do prazer está ativo, você registra essa atividade como uma atividade prazerosa. Quando ela não está ativa, você faz a atividade, mas não registra aquilo como um ato de prazer. Então, você pode comer e não sentir prazer, você pode ouvir música e não sentir prazer, mas toda vez que você sente prazer com alguma coisa, essa área está ativa. Ok? Então, é o centro do prazer. E esta área responde pelo prazer sexual. Então, o circuito de papéis responde pelo prazer sexual. E o interessante é quanto prazer nós estamos falando. Do centro do prazer, 92% responde pelo prazer sexual. Como assim? Significa que dessa área toda, 8% é usada para expressar todo o prazer que nós sentimos em 92% pelo prazer sexual. Então, estamos falando de uma coisa muito intensa? sim, estamos falando de uma coisa muito intensa, por isso é problemático. Se fosse tão simples, não dá tanto problema. Então, o centro do prazer é responsável pelo prazer que nós sentimos. E como é que funciona esse prazer? Eles descobriram que o prazer sexual, estou falando prazer sexual, ele acontece da seguinte maneira, é um estado neurológico. Quando o centro do prazer, a área que responde pelo prazer sexual, atinge 100% de estimulação, 100% dos estímulos sexuais necessários para disparar o processo, acontece um fenômeno neurológico chamado período refratário efetivo. O que significa isso? Significa quando há uma saturação de estímulos cerebrais, ele se fecha a receber novos estímulos e a partir daí ele passa a não receber novos estímulos. Quando o centro do prazer entra no chamado período refratário efetivo, ele responde com estímulos para outras regiões do cérebro. Então, quando o centro do prazer atinge 100% de estimulação, ele para de receber estimulações e manda estímulos para outras áreas cerebrais. Que outras áreas cerebrais seriam essas? Então, por exemplo, digamos que ele entrou em saturação, recebeu os estímulos necessários, ele fecha e manda estímulos para outra área cerebral. Isso só acontece, só, e somente só acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis. Ok? Ou seja, se houver 99,9, não acontece. Nem 98, nem 97, nem 80. Só acontece quando há 100%. Ok? Vamos repetir para ver se ficou? Isso só acontece quando há 100%. Então, se vocês depois perguntarem, se tiver só, se tiver só, não acontece. só acontece quando há 100% de estimulação, o circuito de papéis para de receber estímulos e manda estímulos, por exemplo, para o lobo occipital. O lobo occipital é responsável pela visão. Quando o centro do prazer envia estímulos para a área da visão, o que acontece? Então, as pessoas relatam, em termos sensoriais, que aumentam a percepção das cores e a intensidade delas. Ou seja, o mundo fica mais colorido e mais brilhante. Então, quando você está sentindo o prazer e esses estímulos chegam a essa área, o mundo fica mais colorido e mais brilhante. Ok. Mas, vão estímulos também para essa área temporal que responde por estímulos auditivos, por exemplo. Então, parietal. Na verdade, ali é o temporal. Ele teria o parietal, mas não dá para mostrar que seria uma... Quando ele vai para esta área, você tem, ali no homúnculo de Penfield, você tem o aumento da sensibilidade. Então, você tem maior percepção de estímulos sensoriais. Ou seja, você fica com a pele mais sensível e mais receptiva a estímulos qualquer. Ao tato. O seu tato se torna... Então, sua pele esquenta, aumenta a irrigação sanguínea e a percepção de estímulos sensoriais aumenta. Então, o seu tato, as suas sensações ficam aumentadas. Então, vão também estímulos para o parietal, onde você tem a áurea auditiva. E, nesse momento, você tem um fenômeno interessante. Você tem um aumento da percepção dos sons e um fenômeno chamado harmonia. Olha só, essa harmonia, estão falando em termos neurológicos, não é harmonia de música, não, né? O que significa essa resposta sensorial harmônica dos sons? Então, em termos neurológicos, quando você diz que um som é harmônico, tá? Você está chamando de música, enarmônico de ruído. É a diferença entre ruído e a fala humana e a música. Então, se ele aumenta a percepção harmônica, a resposta é que você tem a impressão que está ouvindo música dentro dos ruídos normais da natureza. Entendeu? O que antes para você é ruído, após a estimulação do centro do prazer é música. Não ouvindo os passarinhos cantando, que passarinho? Tem uma música, a música urbana, sei lá o quê. O que para você era ruído, depois disso vira música. Vão estímulos, por exemplo, também para o frontal. O lobo frontal é responsável pelos nossos processos cognitivos. Então, a hierarquia da informação, a matemática, a história, como você processa as informações. Quando o centro do prazer envia estímulos para o lobo frontal, você responde com aumento da capacidade cognitiva. Você fica mais rápido para resolver problemas matemáticos, sua memória fica mais ativa, você fica mais inteligente. E aqueles que são artistas respondem como se fosse um surto criativo. Então, ficam mais inteligentes e mais criativos. mas vão estímulos também para essa área central que é o sistema límbico. O sistema límbico é a área que processa a nossa emoção, os processos emocionais. Medo, angústia, infelicidade, tensão, depressão, mas também felicidade, alegria, relaxamento profundo. Quando o centro do prazer estimula o sistema límbico, nós temos diminuição da angústia, diminuição do estresse, diminuição da tensão, diminuição do sofrimento, sensações de felicidade, de alegria e de relaxamento profundo. mas isso só acontece quando tem 1% de estimulação do circuito de papéis. Se não houver 100% de estimulação do circuito de papéis, ele não vai mandar estímulo para lugar nenhum. Então, o mundo não vai ficar mais colorido, mais brilhante, você não vai ficar mais inteligente, não vai ouvir música coisa nenhuma, vai ser a coisa normal. Mas vão estímulos também para o tálamo, hipotálamo, tronco cerebral, mesencefalo, essa parte neurovegetativa. Quando o centro do prazer envia estímulos para essa área, nós temos respostas fisiológicas. é uma ação ativa nesses centros reguladores do que? Da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, do metabolismo, porque todas as coisas que o nosso corpo faz, faz a partir do cérebro. Há um comando cerebral para que eles aconteçam. Então, quando o centro do prazer estimula essa área, nós temos uma ação ativa no nosso processo neurovegetativo. Então, há uma modificação dos batimentos cardíacos, da pressão arterial, da tensão muscular, da resposta hepática, da resposta renal, do metabolismo em geral. Isso há uma alteração provinda da ação direta do centro do prazer. Bom, mas isso só quando há 100% de estimulação. Se não houver 100% de estimulação, nenhum desses estímulos vai acontecer. Tá bom? Se não houver 100% de estimulação, então, durante o ato sexual, o que que acontece? Acontece o orgasmo. Então, eles descobriram, mapeando isso, lembram? Eles mapearam o cérebro para tentar determinar de onde esses estímulos estão vindo. Tudo bem, tem que ter 100% de estímulos no centro do prazer. Mas, de onde esses estímulos vêm? Como eles chegam lá? Então, monitorando isso, eles descobriram que 50% desses estímulos são físicos, tácteis. Vêm através da medula pela manipulação dos órgãos sexuais das zonas erógenas. Então, quando você estimula alguém sexualmente, fisicamente, é responsável por 50% dos estímulos que chegam ao centro do prazer. Mas, peraí, 50 não é? 100. Então, os estímulos físicos são responsáveis por 50% da estimulação. Tá? Então, com essa estimulação de 50%, a estimulação física, quando ela chega à saturação, a resposta é o orgasmo. Ok. Então, quando você tem o máximo de estimulação física, você dispara o orgasmo, que é uma resposta fisiológica. Mas, a resposta cerebral só acontece quando há o quê? 100% de estimulação. Ok? Então, você tem 50. De onde vêm os outros 50 necessários? Tá? Se as estimulações físicas são só 50, os outros 50 vêm de onde? É aí que entrou a pesquisa dos paraplésticos. Lembra? O parapléstico não tem uma lesão de medula? Se ele tem lesão de medula, se você estimular seus órgãos genitais, teoricamente, não vai chegar nenhuma resposta ao cérebro. Então, como é que ele vai conseguir ter prazer? Lembram que ele descrevia que tinha o quê? Prazer sexual. Não é? Para ter prazer, não tem que ter 100% de estímulo? Se o cara tem lesão de medula, se você manipular o órgão genital dele, o que ele vai sentir? Nada. Então, como é que ele pode ter prazer sexual? Sem os estímulos físicos. Então, eles foram analisar a recepção dos estímulos e eles descobriram, então, de onde vinham os outros 50% de estímulos. Então, aqui a gente falou sobre os estímulos. Bom, 50% então são estímulos tácteis, vem do contato físico. E os outros 50%? Estímulos emocionais. Tudo bem, mas 50%, são físicos, 50% emocional, mas como é que o paraplégico então conseguiu 100%? Se os estímulos físicos não aconteceriam. É aí que a coisa interessante acontece. Os estímulos emocionais, atingindo o centro do prazer, eles também agem sobre o sistema orgânico, através da inervação simpática e parasimpática, que é extramedular. Então, quando você tem estímulos emocionais, você pode provocar alterações sistêmicas. Então, vamos voltar ao paraplégico. Eram todos os paraplégicos que conseguiam esse resultado? Não. Um número extremamente limitado deles. E qual era o diferencial? Era o tipo de lesão que eles tinham? Não. Era o tipo de relacionamento que eles tinham. Normalmente, quando alguém tem esse tipo de acidente, esse tipo de lesão, desenvolve impotência sexual. E, normalmente, a identidade sexual masculina está diretamente associada à sua potência sexual. Normalmente, os casamentos, os relacionamentos acabavam. Encerravam. Mas não todos. Um número limitado em verdade de relacionamentos não acabava com, tecnicamente, a incapacidade sexual. Por quê? porque um dos fatores que mantinha esse relacionamento eram ligações o quê? Emocionais. Não era algo puramente físico. Se você tem algo puramente físico e se torna incapaz, o que acontece em um relacionamento? Se você vive um relacionamento comercial, um relacionamento social, e você se torna incapaz sexualmente, o que acontece com o seu relacionamento? Mas, se a origem do seu relacionamento é outra coisa, a ausência física acaba com o sentimento? A incapacidade física é um fator limitante para esse relacionamento? Isso é comum? Então, alguns deles tinham relacionamentos que iam além da esfera física. E o que acontecia? Depois que a lesão estava estabelecida, que eles estabilizavam a condição, e nesse relacionamento o homem descobria que ele era incapaz sexualmente, mas a sua esposa não o abandonou e o sentimento não acabou, ele entendia o seguinte, não é porque eu não posso sentir prazer que eu não posso dar prazer. É um pensamento difícil para algumas pessoas entenderem, né? Porque normalmente o egoísmo é o fator determinante da relação. eu quero ter prazer. Dar prazer é, na verdade, uma necessidade para você obter o seu prazer e não o seu objetivo principal. Mas, para algumas pessoas, dar é mais importante do que receber. E esses alguns sortudos resolveram, então, que já que eles eram incapazes de obter prazer fisicamente, não significava que o seu cônjuge não pudesse usufruir disso. então, eles passavam a se dedicar a dar prazer às suas parceiras. Acontece que quando eles começavam a se dedicar a esse tipo de atividade, algo estranho acontecia. Eles relatavam que, de repente, eles tinham uma ereção. Na verdade, quem percebia que eles tinham uma ereção era a parceira, porque ele mesmo não sentia. Ele está com lesão de medula, ele tem alguma percepção física, você pode vir em uma agulha queimar com o cigarro que ele não vai sentir. Então, ele tinha uma ereção. E ele não sabia que estava tendo. Bom, mas já que ele tinha uma, por que não usar? Então, eles começavam a manter uma relação sexual. O problema é que, durante essa relação sexual, que ele não estava sentindo, qual era o fator determinante do ato? Ele estava prestando atenção em quê? Em dar prazer a ela. Então, quando ele se dedicava a essa atividade, os estímulos o quê? Emocionais, advindo dessa situação. Então, pensa bem, a felicidade, a alegria de ver que você era capaz de agarrar, fazia com que os estímulos necessários para produzir a ereção acontecessem, por via extramedular. e quanto tempo esse homem era capaz de manter uma ereção? O que é que disparava a ejaculação? O orgasmo da parceira. Quantos homens são capazes de fazer isso? E que mulher ia largar um homem desse? Você deve pensar? Porque o que disparava o prazer sexual nele era o prazer sexual dela. Mas como isso acontecia? Porque os estímulos emocionais não só atingem o centro do prazer, eles também atingem os terminais físicos. Com isso, você alcança o quê? 100% de simulação do circuito de papéis. Então, ele tinha uma ejaculação e tinha o prazer sexual. Lembra aquelas sensações? O mundo mais colorido, mais brilhante, aquela sensação? Ele tinha uma sensação orgásmica, mesmo não tendo uma percepção física de que teve um orgasmo. É como se ele tivesse tido um. Ele sentia como se tivesse e realmente tinha tido. Deu para entender? Foi aí que eles perceberam os fatores emocionais envolvidos no ato sexual. Foi? E como é que funcionava? Então, 100% de simulação são estímulos o quê? Físicos e emocionais. Estímulos puramente físicos não disparam estímulos emocionais, mas estímulos emocionais podem disparar estímulos físicos. Por exemplo, quando você está verdadeiramente apaixonado por alguém, você sente atração por outra pessoa? Deu para entender como funciona? O que dispara a sensação sexual é a ligação emocional. Agora, se você não tem nenhuma ligação emocional, o que é que dispara um estímulo físico? Qualquer coisa, até uma revista de mulher pelada. Então, é indiferente qual o objeto desta sensibilidade. Então, quando os estímulos físicos e emocionais acontecem, atinge 100%, entra em período refratário efetivo e os estímulos se deslocam a outras regiões cerebrais. Então, essa é a descrição do prazer cerebral, do prazer sexual, que acontece no cérebro. Entenderam a diferença entre orgasmo e prazer? Então, o prazer é essa resposta cerebral. Então, o que normalmente acontece é o orgasmo. Então, para dividir isso, esses pesquisadores chamaram de sexo parcial aquele sexo que envolve apenas estímulos físicos e sexo total aquele que envolve 100% de estimulação. Entenderam a diferença? Por que eles chamaram de sexo parcial? Porque a maior parte dos relacionamentos envolvem o chamado sexo parcial, ou seja, estímulos puramente físicos. Então, aqui é uma relação, tá? É uma relação entre o ritmo cardíaco e a atividade sexual. Os batimentos cardíacos mudam durante o ato sexual, tá? O ato sexual tem aquelas quatro fases. Então, isso aqui é um gráfico sobre essa ligação. Então, aqui nós temos os períodos sexuais, né? excitação, platô, orgasmo e prazer. Então, são as fases do ato sexual, a linha do tempo. E aqui do lado nós temos os batimentos cardíacos. Uma pessoa em repouso, por exemplo, vocês estão sentados sem fazer nada, os batimentos variam de 60 a 80 batimentos por minuto. Vocês não estão fazendo nenhum esforço, então o coração vai bater tipo 60 a 80 batimentos por minuto. Isso varia de vida sedentária ou não. Então, quanto mais atlético, mais baixos batimentos. Então, se nesse momento você iniciar o ato sexual, como vai ficar os seus batimentos cardíacos? Então, na primeira fase do ato sexual, excitação sexual, você tem a produção de uma carga adrenérgica. Então, você vai produzindo substâncias e hormônios e eles vão excitando os batimentos cardíacos. Por quê? Envolve um esforço físico e envolve a ereção. Então, com isso, os batimentos saem de 60 a 80 batimentos por minuto e podem chegar a 120 a 140 batimentos por minuto. Isso na fase de excitação. Então, você sai de 60 a 80 e vai para 120 a 140 batimentos por minuto. Aí, vocês vão entender por que eles chamam a segunda fase de platô. Porque a curva que acontece, ela tem esse vão enquanto essa é uma curva ascendente, essa aqui é mais plana. Então, eles chamaram de platô. Então, no platô, que é o ato sexual propriamente dito, a carga adrenérgica se mantém, mas ela não sobe muito mais. Então, é o contato dos órgãos genitais. Durante o orgasmo, você tem um pico adrenérgico. Você joga o resto da sua carga adrenérgica e você, então, acelera os batimentos ao máximo. Então, você pode chegar 200 a 220 batimentos por minuto. Bom, então, você sai de 60 a 80, 220 até 240 batimentos por minuto. Então, pensa bem, é um esforço físico significativo? O que explica por que algumas pessoas morrem nessa hora, né? Se você não tiver um coração bom, pode falhar. mas peraí, todo mundo morre nessa hora? Não. Por quê? O que acontece quando há a terceira fase? Lembram que o centro do prazer envia estímulos para o tálamo, hipotálamo, tronco cerebral, mesência, tudo? Essas áreas controlam o quê? Batimentos cardíacos, pressão arterial, metabolismo, etc. Então, quando o cérebro é acionado, ele promove a produção de antagonistas da adrenalina. Ou seja, ele age ativamente sobre os batimentos cardíacos. E o que acontece? Olha a curva. Então, o batimento que estava 220, 240 por minuto, volta a 60, 80. E quanto tempo isso leva? um tempo insignificante. Por quê? Lembram? Relaxamento profundo, tal, fora a ação sistêmica. Então, eles observaram esse fenômeno aí. Mas, essa curva só acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis. E quando não há 100% de estimulação, o povo morre? Não. Também não morre. O batimento volta ao normal? volta. Se não voltar, morria todo. Não morre todo mundo. Então, ele volta. Só que há uma pequena diferença. De quê? Por que que essa curva aqui é diferente dessa? É porque os batimentos aqui voltam ao normal por uma ação ativa do cérebro. E aqui, como o cérebro não está trabalhando nisso, os batimentos voltam ao normal pelo quê? Porque quando você joga adrenalina no seu corpo, essa adrenalina vai ser degradada. Fígado, ri, vai ser eliminada. E à medida que ela é eliminada do seu sistema, o batimento faz o quê? Porém, a degradação da adrenalina tem um quê? Um tempo para acontecer. Então, você toma um susto, o batimento vai... Demora um tempinho para você voltar ao normal, não é? No primeiro caso, não demora um tempo grande, porque o cérebro está gerando o quê? Um antagonista da adrenalina. É como um antídoto que você joga no sistema e baixa todos os níveis. Como aqui, nesse segundo caso, não tem um antídoto, esse processo vai ser o quê? O batimento vai voltar ao normal de acordo com o quê? Com a neutralização natural da adrenalina. Isso vai levar ao quê? Um... Qual a diferença entre um e outro? O tempo que você leva. Então, o tempo que você leva na degradação natural é cinco vezes maior do que aquele proveniente do prazer sexual. Isso é um problema? Se você tem 15 anos, não é um problema nenhum. O que é que são 240 batimentos por minuto? Você tem 15, 17, 20? Nada. Você sobe uma escada e nem sente, nem ofega. Agora, quando você tem 40, não é a mesma coisa, né? Se tiver 60 e tiver uma coronária meio entupida, aí, esse tempo já vai ter um significado maior, não é verdade? Vai fazer alguma diferença, é ou não é? e quantas vezes você faz isso na sua vida? O sexo parcial. Quanto mais vezes você fizer isso, você vai submeter o seu coração ao que nós chamamos de estresse biológico. Tá? É um desgaste natural. Não viram? Um pneu. Você bota um pneu novinho, com a suspensão 100%, tudo certinho, ele gasta? Gasta. Mas se o carro não estiver bem balanceado, gasta mais ou gasta menos? Gasta mais. Então, imagine que você está totalmente desbalanceado aqui. O que acontece? O desgaste será o quê? cinco vezes maior do que seria naturalmente. O problema é que este gráfico não acontece somente nos batimentos cardíacos. ele acontece na curva metabólica, no ritmo respiratório, na pressão arterial, em várias formas. Lembram? Porque ela age em todos os sistemas. E aí você vai ter essa curva aqui, igualzinha, mais ou menos acentuada, para tudo, né? bota a pressão arterial, ritmo respiratório, metabólica, tudo. Então, não é só o batimento cardíaco. Vamos fazer essa soma, todas essas atividades, nesse ritmo. Então, eles chegaram à conclusão que o estresse biológico do sexo parcial é semelhante ao estresse que você submeteria ao seu corpo numa corrida de sete quilômetros. Espera aí. Ah, o sexo, então, é igual correr sete quilômetros? Não, não é isso que eu falei. Quando você corre sete quilômetros, você tem um estresse celular, uma cobrança. O sexo parcial produz um estresse biológico semelhante ao de uma corrida de sete quilômetros. É claro, se você é um atleta, não é um problema, mas se você não é, passa a ser. então, eles fizeram essa análise e chegaram à seguinte conclusão. Pegaram as fibras cardíacas e outras fibras e submeteram in vitro, o que é in vitro? Tiraram do coração in vitro e submeteram-nas ao estresse biológico correspondente ao ato sexual. Ou seja, dá aquela curva adrenésica, tira a curva adrenésica e faz repetidamente, simulando a frequência com que você praticaria o sexo parcial. E depois de fazer essa análise, eles chegaram à seguinte situação. Se você inicia o sexo parcial em torno de 15 anos, aos 40 anos você terá 30% a mais de chances de infarto agudo do miocárdio. Você terá 33% a mais de chances de acidentes vasculares cerebrais. Você terá uma chance que vai de 12% a 30% de falência múltipla dos órgãos. Tá? isso se você for um atleta. Isso se você for alguém extremamente saudável. Porque quando eles fizeram a experiência, eles pegavam fibras cardíacas perfeitas. Eles pegavam tecidos perfeitos. Ou seja, se você dorme bem, pratica exercícios regulares, não tem excesso de colesterol, nem triglicerídeos, se você não fuma, se você não bebe, se você é perfeitamente saudável e só pratica o sexo parcial a partir dos 15 anos, quando você atingir 40 anos, você terá 30% a mais de chances de infarto agudo do miocárdio, 33% a mais de chances de acidentes vasculares cerebrais, 12% a 30% de chances de falência múltipla de órgãos. Agora, se além disso, você tem vida sedentária, come excesso de gordura, você fuma, você bebe, come muito churrasco, picanha, gordura, carne de porco, etc. Tem um nível de colesterol alto, eu não preciso nem dizer mais nada. Ok? Qual o resultado, então? Por que isso acontece? Então, vamos entender. Vocês viram ali o gráfico, mas vamos colocar isso em termos mais objetivos. Isso aqui é a curva de tensão sexual. Quando a gente fala de tensão sexual, nós estamos falando o seguinte, toda vez que você tem um desejo qualquer, você produz uma série de substâncias, você lança no organismo, são substâncias tensionantes. O objetivo é obrigar você a fazer algo para resolver esse problema. Então, fome, fome é uma sensação agradável? Por que não? Eles liberaram uma série de substâncias para essa sensação desagradável obrigar você a fazer algo para suprir essa necessidade. Então, vamos falar da curva da tensão sexual. Então, toda vez que você tem desejo sexual, você lança uma série de substâncias tensionantes que vão gerar uma curva de tensão. Essa carga, lembra? Carga adrenérgica, aquele negócio todo, você lançou. Então, quando você lança, você estava em tensão zero. aí, quando você lança substâncias, você entra em tensão sexual. Então, você tem um nível de substâncias circulantes que gerou uma tensão a nível muscular, a nível sistêmico e essa tensão está presente ali. Aí, você tem uma relação sexual, sexo total, 100% de estimulação. O que acontece com a tensão sexual? desaparece, lembram? Relaxamento profundo, felicidade, aquela coisa toda. Então, o que acontece com a tensão? Após a relação sexual, 100%, eu testei, botei pilha nova e... A tensão é o quê? Certo. Ou seja, é um problema? Não. Mas, quando você tem, esse aqui é o nível de excitação, curva de tensão alterada, o que é isso? Você tem um estímulo sexual qualquer e surge a tensão sexual. Só que, para resolver essa tensão sexual, você usa o sexo parcial, que é o sexo físico. Quando você usa esse tipo de coisa, você tem um relaxamento. Esse relaxamento provém de onde? Do orgasmo. O orgasmo relaxa? Relaxa. Então, você tem um pico de tensão muscular e relaxa. Só que, é um relaxamento muscular. Só que, lembram de adrenalina que você jogou no corpo? Das catecolaminas, daquelas substâncias todas? A tensão não é só muscular, é uma tensão a nível o quê? Celular também, sistêmica. Então, essa não vai ceder na mesma proporção. Enquanto que, fisicamente, você saturou e relaxa, em termos sistêmicos, você não relaxa. Então, você tem o quê? O que eles chamam de tensão residual. Tá? E essa tensão residual, ela também é uma tensão sexual. Porque, lembram do circuito de papéis, está recebendo estímulos? Ele só fecha para a recepção de estímulos quando há o quê? 100%. Se não há 100%, ele está sempre aberto. Então, os estímulos continuam chegando, continuam chegando todo o tempo. Ou seja, a tensão sexual não desaparece. Então, você tem essa tensão residual. Mas, essa tensão residual, ela tem uma característica. Você joga essas substâncias, elas não degradam no mesmo período, a tensão sexual continua existindo e ela é cumulativa. Então, vamos lá. Você teve essa tensão e o sexo total. Você teve a tensão e o sexo parcial. O que acontece? Os níveis de tensão sexual, esse aqui não está tenso sexualmente. E esse aqui? Está tenso sexualmente. Aí, quanto estímulo sexual é necessário para disparar um novo pico de tensão? A metade do anterior. Então, quando você tem um novo pico de tensão, o que acontece? A nova quantidade de substâncias se soma aos resíduos da excitação anterior. Aí, você usa o sexo parcial de novo. O que acontece? Essa pessoa pós-estimulação está no mesmo nível de tensão sexual do que esse aqui. Quanto você precisa para disparar um novo pico? bom, o nível de tensão sexual deste indivíduo é o mesmo desse? Não. Então, esse aqui está tenso sexualmente permanentemente. Vamos ver a diferença. Só que a tensão, você tem um limite, tá? De capacidade de lidar com isso. Então, olha o nível de tensão que esse indivíduo tem para esse daqui. Olha a acumulação. Quando eu digo assim, olha só o que você está acumulando. A diferença desse aqui. Então, a tensão, ela vai se acumulando e vai desgastando e vai desgastando o que? O sistema. Tá? Quando você é muito jovem, você vai lidar com isso, você renova rapidamente. Mas, à medida que você envelhece, isso começa a pesar. Então, essa tensão sexual fica assim. E qual é o resultado disso? O resultado disso é que alguém que vive nesse nível de tensão sexual descrita aqui, tá? Funciona mais ou menos assim. Tá? Enquanto que o de baixo responde por estímulos sexuais autênticos, o de cima está num nível de tensão tão alta, tá? Que basta um aperto de mão que ele está excitado sexualmente. Vocês já ouviram falar que algumas pessoas dizem que a amizade entre homens e mulheres é impossível. Porque, para os homens, todas as mulheres são parceiras sexuais. Depende. Se você está neste nível aqui, você é um homem perfeitamente normal. O que vai excitar você é o quê? Sua parceira emocional. Então, para você se excitar sexualmente, você precisa de estímulos emocionais. esse aqui basta usar saia. E hoje em dia nem isso, né? Tem cabelo comprido até chegar ali. Inclusive, esse tipo de pessoa com esse nível de tensão são extremamente homofóbicos. Por quê? Porque o nível de tensão é tão alto que eles têm medo de sentir alguma coisa. Porque qualquer tipo de contato é o quê? Fonte de tensão sexual. Então, eles não falam de outra coisa que não seja o quê? Certo. porque não sobra espaço para mais nada. O nível de tensão é alto que compromete outros tipos de relação. Então, ele só conhece um tipo de relação. É sexual. Não tem como ter outra. transtornos familiares. Só que esse tipo de problema fisiológico resvala para um problema também que vai mais longe. Transtornos familiares. Como assim transtornos familiares? Vocês já ouviram falar de Freud? Então, vamos ser bem simplistas. Deixa eu ouvir para o Freud um comentário a respeito do agente formador da sexualidade. Então, dentro de uma unidade familiar existem papéis sexuais. Você tem a mãe e tem o pai. E uma relação que se estabeleceu é que o agente principal formador da sexualidade masculina, por exemplo, é a mãe. e o principal agente formador da sexualidade feminina é o pai. Ouviram falar disso? Bom, então imagine que em uma determinada fase do desenvolvimento a criança do sexo masculino começa a ter os primeiros... Quando fala de desejo sexual, gente, não é como um adulto, não. Até porque o cérebro não tem a mesma resposta. Ele começa a estabelecer o quê? Uma necessidade pelo contato físico do sexo oposto. tá? Ele pode chamar de desejo, a gente pode falar de pulsão sexual ou a curiosidade. E qual é o local onde ele vai procurar resolver essa carência? Com a mãe, não é? A mãe não é a figura feminina que ele tem? Então ele desenvolve um desejo pela mãe. E o que que normalmente a mãe faz com a sua criança sexual? Vem, bebê, vem cá. Ela dá colinho. dá. E se ele tiver 30 anos e barba na cara, ela dá colinho também, né? Porque pra ela ele nunca vai deixar de ser o quê? Meu bebê, meu neném. E se ele deixar, ela põe no colo até ficar barbado. Ela só não faz porque quando chega na idade ele começa o quê? Então a mãe faz ou não faz? Ela estabelece algum tipo de tensão sexual nessa resposta afetiva? Não. Então ela tem algum tipo de barreira para atender essa necessidade de desenvolvimento? Não. Então normalmente o homem que tem mãe e que atende as suas necessidades no desenvolvimento psicológico normal vai se tornar um homem adulto e vai estabelecer necessidades adultas com relação à sexualidade. Correto? Então ele não vai procurar uma mãe, ele vai procurar uma parceira sexual. Correto? Bom, as meninas têm as mesmas necessidades que os meninos. Vai chegar a uma determinada faixa etária em que ela vai desenvolver o quê? Uma necessidade pelo contato físico masculino. E teoricamente quem deveria saciar essa necessidade? O pai, não é verdade? Mas o que a gente sabe é que normalmente todo filho tem mãe, mas toda mulher tem pai? e não estou falando de ter aquele que foi o gerador, estou falando de ter aquele que faz parte do processo do desenvolvimento psicológico. Por que não? Porque os homens são maus? Não. Imagine que você é um homem decente, cumpridor da lei, dos bons costumes e vivencia esse nível de tensão sexual. Se você é um homem decente, quando a sua filha, quando a sua criança do sexo feminino for em busca de contato físico, o que vai acontecer? Por quê? Por que você rechaça medo de sentir alguma coisa? porque nesse nível de tensão sexual, qualquer contato físico pode fazer o quê? Disparar uma resposta sexual. E como você é um cara decente, o que você faz? Rechaça qualquer tipo de contato físico afetivo assim. Mas o problema é que a criança entende exatamente os seus motivos? Não. O que é que a criança entende? Papai não gosta de mim. Por quê? Porque sou mulher. porque se for uma criança do sexo masculino ele não tem o mesmo tipo de rechaço. É claro que isso vai depender do nível de tensão sexual, tá? Mas, normalmente isso acontece e ela começa a desenvolver o quê? Quanto mais rechaço ela vivencia, maior a carência. Então, ela vai desenvolver ao longo do seu desenvolvimento uma carência afetiva que vai se estabelecer uma necessidade do contato físico masculino não necessariamente sexual. Então, ela chega desenvolvendo um processo de insegurança pessoal e desenvolve o que a gente chama de personalidade submissa, né? Então, quando ela chega à idade adulta ela é uma pessoa carente de contato afetivo e essa carência pode se aprofundar em determinados processos emocionais que vão levar com que ela se submeta ao ato sexual para atender suas carências afetivas. Então, ela não quer um parceiro sexual, ela quer um papai. Se ela tiver que pagar com sexo, ela paga. Não é uma relação tão saudável como deveria. Então, são mulheres que se submetem por carência afetiva. Basta o cara abrir a porta do carro porque ela fica apaixonada. Qual é o nome disso? Isso é uma relação saudável? Não, isso é carência afetiva. E alguns caras espertos podem usar, reconhecendo a existência disso, usar para os seus fins. Mulheres se submetem a coisas incríveis, com um afeto assim, insignificante, porque são extremamente carentes. Aceitam vários tipos de abuso, aceitam vários tipos de humilhação, e é fácil. Então, essa tensão sexual não afeta somente diretamente fisicamente, ela tem repercussões que vão além da ação direta. E esse tipo de homem realmente não estabelece relações afetivas que não sejam sexuais. Ok? Então, qual é o resultado dessa pesquisa? sexo sem amor não só não dá prazer como ainda faz mal à saúde. A gente fez uma licença poética, não foi exatamente isso, mas podemos interpretar assim? Então, sexo sem amor não só não dá prazer como ainda faz mal à saúde. Quando a gente está falando de prazer, de que prazer estamos falando? Aquele que acontece onde? Então, o sexo sem amor dá orgasmo. Prazer é outra coisa, aquela definição que nós colocamos. Agora, quando você confunde orgasmo com prazer, você pode dizer isso. Então, o resultado dessa pesquisa que eles fizeram, laboratório frio, não tem nada a ver. Olha só, eu falei de religião, eu só dei essa pincelada aqui, mas foi uma coisa leve. Eu falei de religião, falei de moral, falei de bons costumes, alguma coisa. Isso é uma coisa que veio de um laboratório, tá bom? Sobre o componente emocional da sexualidade. Então, essa é a resposta inicial. Alguém tem alguma pergunta? Então, querem um intervalinho pra pensar? Então, vou dar um intervalinho de cinco minutos, tá? Pra respirar um pouco, pensar a respeito, porque seminários tem muita informação. A gente tem que dar uns intervalinhos, senão vai ficando sobrecarregado. É um intervalinho, tá? Um, um. 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 Olha só, não é repulsa. Um. 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 Olha só, você está falando de psicologia. Existe o relatório Reit da sexualidade masculina, o relatório Reit da sexualidade feminina, que são trabalhos de psicologia, de sociologia, até de antropologia. E eles trabalham a sexualidade da seguinte maneira, eles pegam questionários e começam a trabalhar as colocações das pessoas e tabulam esses resultados. Essa pesquisa aqui, por que ela me interessou tanto? Porque não está trabalhando com psicologia. Está trabalhando com o quê? Com fisiologia. E em fisiologia, a gente avalia as respostas de maneira estatística. Então, eu falei para vocês que eles fizeram a experiência em vitro. Mas depois, tem que validar o resultado, certo? Em vitro, pode ser um negócio totalmente diferente. Então, eles pegaram voluntários vivos. Então, eles passaram a fazer esse monitoramento em vivo. E aí, as respostas ficaram muito interessantes. Eles pegaram diversos casais voluntários para avaliar o grau de estimulação, para ter essa resposta. E aconteceu um fenômeno interessante. Nenhum casal na faixa dos 20 anos atingiu 100% de estimulação do circuito de papéis. Nenhum casal na faixa dos 30 anos atingiu 100% de estimulação do circuito de papéis. Poucos casais na faixa dos 40. E teve um casal que atingiu 100% de estimulação de todas as experiências. Ele tinha 75 e ela 70. Ou seja, até um certo tabu foi lançado aí, né? Então, esse casal, em todas as circunstâncias, atingia 100% de estimulação. Aí, eles abriram para pegar outros voluntários. Isso é uma monitoração mais difícil, que você tem que avaliar o cérebro funcional, etc. Mas, depois de avaliar, eles viram que a maior parte da população se dedica ao sexo parcial. E o nível de tensão que você acumula é grande. Então, o necessário para disparar estímulos tensionantes é muito pequeno. E a gente pode testar isso com substâncias químicas. Não estou falando de emoção. Estou falando de quanta tensão você tem no seu corpo e como eu posso disparar isso usando uma injeção. Deu para entender? Então, existem fatores psicológicos? Sim, que vão se somar aos fatores fisiológicos. Por isso que essa pesquisa é interessante. Eu não estou falando de psicologia. Eu estou falando de uma resposta puramente orgânica. que pode ser avaliada estatisticamente. Então, o grau de tensão que, normalmente, as pessoas acumulam é alto. São todas as pessoas? Não. Como é que você pode avaliar isso? Aqueles que praticam o sexo total têm muito pouca tensão sexual. Significa que eles são incapazes sexualmente? Não. Significa que o nível de estimulação necessária para levá-los a um pico é muito diferente. Então, se você está em um estado de tensão sexual muito grande, quanta estimulação física você precisa para disparar um orgasmo? Deu para entender? Aí, o que acontece? Como seria psicologicamente isso? O sexo parcial é como beber água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Vamos dar um exemplo. Você ouviu falar de Messalina? Essa mulher é uma Messalina. Messalina é um personagem. Ela foi esposa de um imperador romano. E ela ficou famosa pela sua devassidão. Em virtude disso, a palavra Messalina passou a ser um qualificativo de uma mulher devassa. Mas tem uma história. Conta que a Messalina era esposa de Cláudio, o imperador romano. E ela ajudou numa intriga. E como recompensa, ele ofereceu para ela que ele convocou uma legião. Significa o quê? Cem homens. E disse para ela, são centúrias, vários homens, que ela escolhesse quantos amantes ela quisesse para uma orgia. Uma orgia são três dias de festa. E ela escolheu uma quantidade de amantes e teve a sua orgia. Terminou, o imperador entrou, chegou para ela, estava deitada na cama e perguntou Então, satisfeita? E ela respondeu, não, exausta. Como é que funciona esse nível de tensão sexual? Funciona da seguinte maneira. Você tem um estímulo sexual. Aí você faz o sexo parcial. Tá? Quando termina o sexo parcial, você está tenso sexualmente. Aí você lança um novo estímulo sexual. A tensão é maior. Aí você está tenso sexualmente. Aí você pratica o sexo parcial. A tensão fica o quê? Ainda maior. Aí, um novo estímulo. Quando é que você para? Quando está satisfeito? Não. O que é estar satisfeito? É o quê? É o quê? A ausência de tensão sexual. Então, estar satisfeito é quando você não tem tensão sexual. Ela está totalmente satisfeita. Esse aqui, quando termina, ele está satisfeito? Então, quando é que ele para? Quando é que ele para? Quando acaba o dinheiro? Ou quando ele está o quê? Exausto. Então, o que faz você parar a experiência sexual? Não é a satisfação. É a exaustão. Então, quando você cansa, você para. No que você se recupera, você volta. Então, é a masturbação sistemática, a pornografia. É o vício de sexo. Você não ouviu falar alguns artistas? Que falam que você tem um vício. Então, eles vão se tratar. Porque, simplesmente, eles não conseguem controlar o estímulo. Mas, por que ele não consegue controlar? Porque o nível de tensão é tão alto que qualquer coisa é um estímulo. Então, isso afeta as suas relações sociais? Pensa bem. Se você está tão tenso sexualmente assim, isso vai afetar as suas relações sociais? Eu não estou analisando a relação social para tentar uma hipótese de trabalho. Eu estou falando de uma tensão real, física, que pode ser o quê? Mensurável. E as respostas sociais. Então, se você está nesse nível de tensão sexual, isso afeta as suas respostas sociais? Então, quando você encontra uma mulher, você pensa nela como, potencialmente, uma amiga, alguém para trocar ideias, alguém para estabelecer um relacionamento que não seja sexual? Dificilmente. Por quê? Porque qualquer estímulo será o quê? Disparador de um processo físico. Então, vamos extrapolar isso. Se esse é um estado normal de muitos homens, isso vai afetar só as relações sociais no trabalho? Ou isso tende a vazar para outras áreas de relacionamento? O negócio é que, em psicologia, a gente trabalha muitas hipóteses. Você está trabalhando a opinião que você tem. Aqui a gente não está trabalhando com hipóteses, está trabalhando com estatística. Fica diferente a avaliação? Então, quando você diz que algo é subjetivo, é quando você está trabalhando com o quê? Um tipo de espaço amostral. Um tipo de espaço amostral. Olha só, filha, a gente está falando da realidade. Aí você está sendo utópico. Porque, na realidade, esse tipo de problema acontece com os homens? Não. Por que não? Porque, normalmente, as mulheres suprem essas necessidades. Normalmente, os homens não fazem isso com as meninas. Por que não? Aí viam várias explicações sociais, tá? Muitas delas. Mas essa é bastante prática. É a única causa? Não. Mas é uma causa que é determinante e que a gente pode medir. Ao contrário, por exemplo, das pressões sociais. Todas as pessoas com baixo nível de educação têm esse problema? Não necessariamente. Todas as pessoas com alto nível social têm esse problema? Não necessariamente. Porém, o que a gente pode medir? A gente pode medir. Então, um fator determinante, esse pode ser. Os outros é que são mais subjetivos. Então, você vai aplicar fatores raciais a isso? Aí, sim, fica subjetivo. Fatores sociais, educacionais, monetários, econômicos? Aí, é subjetivo. Agora, isso aqui não é subjetivo. É físico. Tá? É físico. Bom, gente, negócio que a gente não pode, temos que crescer, tá? Então, eu vou ser específico. É que a gente ensina metodologia científica. Então, tem forma de se apresentar. Então, o seu parecer não está diretamente ligado à informação colocada, tá bom? Você reformula a pergunta e a gente vai. Bom, isso seria uma disfunção sexual, seria o último módulo do seminário se a gente chegar lá. A gente está apresentando primeiro os resultados da pesquisa e a gente vai falar de disfunção quando chega mais lá adiante, que entram outros fatores. E lembre-se só, a gente só está falando do ponto de vista o quê? Materialista. Nem falei espiritual. Tá bom? Então, um detalhe. Quem é espírita que levanta o braço? Só para constar. Ah, tá. Então, existem outros fatores além desse aqui? Tá. Então, eu só estou dando um ponto de vista bem materialista para a gente comparar com os aspectos espirituais, tá? Então, a gente não pode esquecer que é espírita. Até quando a gente faz análise, por exemplo, social, antropológica, sempre tem que lembrar dos conceitos espíritas. Então, chegaram algumas perguntinhas aqui. Por que ocorrem tantos abusos de pai com filha e isso não ocorre com relação a mãe e filhos? Tá? Abusos ocorrem nos dois sexos quando é um transtorno comportamental. Mas, como nós falamos aqui, o comportamento sexual masculino com relação ao sexo parcial é mais intenso do que o feminino. Tá? Até por uma formação cultural e a gente até vai falar mais adiante da diferença entre homens e mulheres. Aí eu respondo novamente essa pergunta, tá? Como explica os medicamentos usados para estimular a excitação? Viagra. O que o Viagra faz? O Viagra, ele altera o processo circulatório e induz uma ereção, tá? Forçando essa circulação. Deu para entender? Bom, isso tem efeitos colaterais? Tem. Normalmente, na bula, existem efeitos colaterais. E eles são enormes. Tá? Por quê? Porque você está mexendo com a circulação sanguínea. Então, ao mesmo tempo em que você consegue a estimulação sexual, tá? Artificial. Porque o tempo que você vai manter isso não é o tempo relacionado, por exemplo, a um processo fisiológico. É o tempo em que o fármaco estiver no seu sistema. Tá? Deu para entender? Então, o tempo que ele estiver no seu sistema e você tiver alguma lesão a nível cardíaco, você está comprometendo a sua longevidade. Tá bom? Não existe remédio sem efeito colateral. Então, se você está mexendo com a circulação sanguínea, você não está mexendo só com os órgãos sexuais. Está mexendo com o quê? Com o coração, com o cérebro, tá? Então, você pode ter comprometimentos que vão além só do ato sexual. Existe como estimular 100% o centro prazer artificialmente através de medicamentos ou naturalmente sem ser através do sexo? Bom, a pesquisa não foi publicada porque existe um medicamento em andamento que é a pílula do orgasmo feminino. Eles estão trabalhando numa medicação com o objetivo de neutralizar isso aí e a mulher tomando um comprimido poder fazer isso. Por quê? Porque apenas 30% das mulheres ocidentais tiveram orgasmo na vida. A gente vai até comentar isso mais adiante. Então, sim, essa pesquisa está relacionada a medicamentos, fármacos, para neutralizar. Então, eles não deixam a coisa sair com todos os detalhes justamente porque eles estão trabalhando em medicações para burlar essa resposta natural. Deu pra entender? Então, incapacidade para a ereção tem o viaga e para a mulher a pílula do orgasmo feminino. Amo? A tensão sexual somente é relaxada quando há orgasmo? E se sim, não tê-la é prejudicial? Olha só. Tensão sexual? Não. Quando você tem orgasmo, você tem uma resposta o quê? Parcial. Para você ter o relaxamento total, você tem que ter o quê? O prazer sexual. Então, o prazer sexual faz o quê? A eliminação da tensão sexual. Se você usa o sexo parcial, você tem uma eliminação parcial da tensão. Você tira apenas os aspectos musculares. Tá bom? Então, o orgasmo só acontece quando o centro do prazer é atingido 100%? Não. Não. Orgasmo é uma resposta reflexa muscular a um número determinado de estímulos. Os estímulos nem precisam ser prazerosos. Então, quando você chega à saturação de estímulos físicos, você dispara o orgasmo. Então, não tem nada a ver com o prazer sexual. Então, você pode ter o orgasmo sem prazer sexual e pode ter o prazer sexual sem o orgasmo. Eu vou falar sobre a mulher especificamente e a gente vai ver essa diferença. Tem idade certa pra ter uma relação sexual? Vamos separar essa pergunta e vamos responder depois a gente falar sobre a diferença de homens e mulheres. Como alguém que está tenso residualmente poderá voltar à tensão sexual normal? Com um bocado de trabalho. Por quê? Porque a gente só falou do aspecto à resposta fisiológica. A gente não fala sobre o vício e de onde esse vício vem. Existem componentes espirituais que entram aí. Por isso, por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas, por exemplo, heroína. Você leva ele pra reabilitação e lá na reabilitação você limpa o sistema dele, tira a droga do sistema, estabiliza todo ele, mas ele continua tendo respostas como síndrome de abstinência. Não existe um motivo físico para ele ter uma crise de abstinência. Ele está limpo, mas ele tem crise de abstinência. Da onde vem essa crise de abstinência? Vem do que eles chamam agora de dependência psicológica. E também não tem uma explicação. Porque hoje em dia nós temos a chamada ressonância funcional que avalia o cérebro em funcionamento. Então nós podemos dizer se você tem uma atividade química cerebral específica produzindo algo. O que se viu é que a dependência psíquica não tem correspondente neurológico. É porque ela não é psíquica. Ela é espiritual. A síndrome de abstinência que você está vivendo é por causa dos seus parasitas espirituais. Então você está sentindo as repercussões da sensação do seu parceiro. Então você parou de tomar, mas continua sentindo como se você estivesse com a droga no seu sistema. Então não é só uma limpeza física. Tem que também ter um trabalho o quê? Mental e espiritual. Então o vício em sexo não é exclusivamente biológico. É que o nosso ponto de vista foi materialista por enquanto. Mas pensa bem. Você tem esse nível de tensão sexual. Alguém está se beneficiando disso? Sim. Não é você, mas é alguém. Interessa esse alguém que você seja um cara normal, que encontre uma parceira e se realize. Por quê? Porque se isso acontecer, não vai sobrar nada para alimentar os bichinhos. Deu para entender? Então não é um processo puramente biológico. Então, agora, os cientistas reconhecem esse processo biológico. Já é um caminho andado. Já reconhece a existência desse fenômeno biológico. mas existe o fenômeno psicológico e existe o fenômeno espiritual, que a gente vai discutir quando a gente falar sobre os aspectos espirituais. Então, até aqui, eu só estou falando em termos materialistas até para a gente ver essa divisão. Bom, gente, vocês não vão querer o intervalo, então? Ok. Não tem problema. Vamos lá. Então, o resultado da pesquisa, mas vamos aqui. Bom, além dessas respostas, os cientistas descobriram uma outra coisa muito interessante. Eles descobriram que homens e mulheres são diferentes. Tá? Porque quando eles analisaram as respostas masculinas e femininas quanto à estimulação emocional, elas são iguais. Homens e mulheres respondem da mesma maneira aos estímulos emocionais. mas quando chegou aos aspectos físicos, aí algo aconteceu. Fisicamente, homens e mulheres, em termos de prazer sexual, necessitam a mesma quantidade de estímulos. Então, são 50% físicos e 50% espirituais. Mesma coisa para os dois, homens e mulheres. Mas, quando eles estavam mapeando os terminais nervosos para a recepção de estímulos físicos, lembram lá dos paraplégicos? Então, quando eles estavam mapeando isso, eles perceberam uma diferença. Enquanto que, para ter o prazer, existem os 50% físicos e emocionais, tanto em homens como em mulheres, as respostas, em termos neurológicos, eram diferentes. Por quê? Porque, quando eles foram mapear os terminais nervosos, eles descobriram que as mulheres tinham a metade dos terminais que os homens tinham. Então, digamos assim, vamos botar o número X. Os homens têm 100 terminais para recepção de estímulos sexuais. As mulheres só têm 50. Por quê? Porque os órgãos sexuais das mulheres têm uma dupla função. Além da resposta sexual, tem a resposta o quê? Reprodutiva. Então, os órgãos sexuais femininos, além de servirem para o ato sexual, também têm capacidade reprodutiva. Com essa divisão, 50% dos terminais delas estão envolvidos com a sensibilidade com relação ao quê? Ao feto. Lembram? Trabalho de parto. E uma série de situações que envolvem inervação e são respostas que não são sexuais. Então, por exemplo, quando a mulher amamenta, ela tem contrações uterinas. Não tem nada a ver com sexo. Por que isso acontece? Para que o útero retorne ao normal após o parto. Então, existem fatores hormonais que afetam a contratilidade vaginal e uterina e não tem nada a ver com sexo. Os homens têm isso? Não. Então, toda a contratilidade provocada por aquela inervação nos homens tem uma função. Qual é? Sexual. E na mulher? Não. Na mulher, metade é para reprodução, metade para recepção de estímulos sexuais. Ok? Isso é neurológico. Que diferença isso faz no sexo? No prazer sexual, nenhuma diferença. Ela continua necessitando de 50% de estímulos físicos e 50% de estímulos tácteis. Mas, que diferença isso faz? Então, digamos, para você ter o prazer sexual, você tem que ter o quê? 100% de estimulação, correto? E, isso vai passar pelos terminais nervosos, não é? para encher o copo d'água. Quando você encher, você vai disparar o quê? O prazer sexual. Então, tem que encher o copo todo, não é 100%? Isso vai se dar através da inervação. Então, imagine que esse é o homem e essa é a mulher. Tá? Então, se você tem o dobro de receptores para os estímulos tácteis e a mulher tem a metade, qual é a diferença que vai ter nos dois? Os dois vão encher o copo? Vão. Os dois podem encher o copo. Quando você encher o copo, você tem o quê? O orgasmo. Tá? Os dois podem ter o orgasmo? O homem e a mulher têm orgasmo? O homem e a mulher têm orgasmo. Qual é a diferença dos dois? Qual a diferença? Se o funil é menor, você vai levar o quê? Mais tempo para atingir a saturação necessária para disparar o orgasmo. Então, se o homem tem o dobro dos terminais, o que acontece quando começa o estímulo táctil? Lembra? Platô. Quando o contato dos órgãos sexuais, a estimulação direta começa a acontecer e o homem tem o dobro dos terminais, o que acontece normalmente? O homem chega à saturação antes da mulher. Isso provoca a ejaculação precoce. Ele termina antes. Porque ela precisaria do quê? Mais tempo. Então, se em 10 minutos ele chega lá, ela vai precisar de 20. Peraí! Então, homens e mulheres são incompatíveis? Aparentemente, sim, né? Porque normalmente é o que acontece. O homem termina antes. E eu, quando eu falo para adultos, é interessante que eu pergunto. Estou mentindo. E eu adoro ver a expressão do rosto, né? Então, normalmente, muitos homens se consideram muito machos porque teve 50 mulheres. Não, teve 50 ejaculações precoces. Não é macheza. se você sempre termina antes e ela não sente nada, o que foi que aconteceu? E é o que normalmente acontece. Aí, quando você vai para a estatística, vamos para a estatística. O problema da estatística com relação ao orgasmo é o quanto o povo mente, né? Só que agora a gente pode medir um pouco mais e a pesquisa é ocidental. Apenas 30% das mulheres ocidentais já atingiram orgasmo. Quer dizer, e o resto? Nunca teve. Ah, e as orientais? Não tem estatística. Só pode ter estatística para cá. Então, normalmente, você não tem uma relação. É uma coisa unilateral. Os homens se divertem, as mulheres não. Aí vem a pergunta. As mulheres têm a mesma capacidade dos homens de atingir o orgasmo? Têm. Mas, espera aí. Se o homem vai sempre terminar antes, eles nunca vão conseguir. É, tecnicamente, sim. O problema lembram dos paraplégicos? Lembram daquele caso que a gente citou? Quanto tempo aquele paraplégico era capaz de manter uma ereção? Lembram? O tempo para que a sua parceira atingisse o orgasmo. O que ele tem que os outros não têm? Ah, é isso aqui. Quando eles analisaram o prazer sexual, eles viram que o prazer sexual, ele também age nos órgãos sexuais. Tá? Quando você tem estímulos emocionais, os estímulos emocionais vão para o circuito de papéis, mas também atingem o quê? Os órgãos sexuais. Por isso, aqueles paraplégicos que estavam envolvidos emocionalmente com suas parceiras conseguiam ter uma ereção, mesmo que eles não tivessem percepção física disso. Então, por estímulos simpáticos, então, através de estímulos adrenérgicos, aquela excitação que tinha origem emocional produzia uma resposta fisiológica. que ele estava excitado sexualmente, mesmo que ele não tivesse a percepção sensorial disso. Se ele estava tendo uma ereção, ele estava excitado sexualmente. Então, você tinha o aspecto táctil, mesmo que ele não tivesse essa noção. Então, quando você tem 100% de estimulação do circuito de papéis, o período de excitação aumenta em três vezes. Por quê? Porque ele também manda estímulos para onde? Os órgãos genitais. Então, o período de excitação aumenta em três vezes, o período de platô aumenta duas vezes. Se ele aumenta duas vezes, o que acontece? Vocês acham que a natureza não faria alguma coisa para compensar isso, gente? Então, quando aumenta em duas vezes, então, a capacidade de manter a ereção aumentada em duas vezes faz o quê? com que o tempo que o homem tenha para obter o orgasmo seja compatível com a necessidade o quê? Feminina. E o orgasmo? Quando há 100% de estimulação, ele é mais intenso e prolongar e o período de prazer se prolonga por 48 horas. O mundo fica mais colorido, mais brilhante, mais brilhante, 48 horas. Isso não significa que você não possa ter uma nova relação. Significa que se você não tiver uma relação, você ainda vai colher os benefícios por 48 horas. Isso quando há o quê? 100% de estimulação do circuito de papéis. Ou seja, quando o homem tem um interesse emocional pela sua parceira, a sua capacidade sexual aumenta em cinco vezes. Deu para entender? Mas se ela é apenas um objeto que ele vai usar para obter o orgasmo, ele o fará sempre antes. por isso vai precisar de ferramentas e outras coisas para conseguir que a relação seja pelo menos igualitária. Deu para entender? É uma resposta biológica. Não estou falando de moral, de religião, nada disso. então a capacidade sexual masculina está diretamente ligada ao seu envolvimento afetivo. Então aqueles que têm envolvimento afetivo são mais capazes sexualmente. Então aqueles que não são normalmente o que eles conseguem. Aí a gente analisa, né? Sexo, sem amor, não só não dá prazer, como ainda faz mal à saúde. No caso das mulheres, nem relaxar, relaxa, né? Porque o cara pelo menos tem orgasmo. A mulher nem isso. Então pensa o que as mulheres acham sobre o ato sexual. É um mal necessário. Não é? Estou inventando? É que hoje em dia, da mesma maneira com que os homens mentem, as mulheres também mentem. Qual é a mulher que gostaria de dizer? Eu não sinto absolutamente nada nem nunca senti. Mas normalmente é o que acontece. Se eles quiserem fazer uma pesquisa, conversem seriamente com a titia, com a mamãe é difícil, mas a titia, quem sabe? As vovóis são mais sinceras, que já passaram da idade e não se comprometem mais. E elas costumam ser mais sinceras com relação às suas respostas. Então, normalmente, para a mulher, o ato sexual não é divertido. As preliminares até são interessantes, mas o ato sexual, propriamente dito, normalmente... E vocês sabem que as mulheres fingem, não sabem? Fingem orgasmo. Por que elas fazem isso? Por que as mulheres fingem? para agradar o cara, né? Não, é para ele acabar mais depressa. Você não está sentindo nada, aí vai lá, aí ela faz, aí ele... Ah, beleza, acabou. Já prestou o serviço. Antigamente, a mulher, então, colocava na maternidade as suas expectativas, uma série de coisas. Hoje em dia, as mulheres estão com um problema maior, porque elas começam a achar que o problema é delas, né? Porque todo mundo fala a respeito do orgasmo, fala sobre isso, fala sobre aquilo, e ela não sente eu tenho algum problema. É um problema especificamente das mulheres? Não existem mulheres frígidas, existem maus amantes. O problema é dos homens? Será que o problema é dos homens? Então, vamos mais adiante com algumas outras diferenças, tá? Nós vamos, então, sair agora do puramente biológico e entrar em outros fatores, tá? Então, existem diferenças entre os homens e as mulheres. A diferença, primeiro, é a anatômica. os homens têm os órgãos sexuais externos e as mulheres têm os órgãos sexuais internos. Só isso já dá uma diferença enorme. O que é que um homem precisa fazer para conhecer seus órgãos sexuais? Baixa a cabeça, debaixa e conhece. É ou não é? E a mulher? A mulher não, tá? Só olhando ela não vai conseguir. Ela vai ter que usar um espelho, tá? Para se ver. Agora, olha que coisa incrível. Vocês sabiam que 60% das mulheres nunca fizeram isso? qual o motivo? Aí nós temos que entrar em outros setores, né? O motivo disso é que existem diferenças sociais e culturais com relação à sexualidade masculina e feminina. Então, já vimos que tem a diferença anatômica e tem uma diferença neurológica. Agora, vamos ver em termos culturais. Normalmente, o homem é estimulado fisicamente. Então, por exemplo, quando a criança do sexo masculino manipula seus órgãos sexuais, o que acontece? É macho, aí é homem. Ele é o quê? Recompensado. Então, qualquer manifestação física sexual é recebida tranquilamente se é uma criança do sexo masculino. E se for do sexo feminino, o que acontece? Tira a mão daí! não é assim? É ou não é? Por quê? Por que motivo há uma diferença e receptividade com relação à sexualidade masculina e feminina? Sem hipocrisia, tá? É porque se a menina fizer isso por um fator que é atávico, tá? Ela pode depreciar seu valor de mercado. como é que é? É! Vai que ela perde a virgindade. Ah, peraí! Nós somos homens modernos. Somos? Há quanto tempo nós somos modernos? Vamos pensar na modernidade em termos sexuais? Os anos 60 pra cá, né? A pila anticoncepcional, a revolução sexual. Então, vamos contar, então, isso começa em 60, vamos estabilizar isso em 70. Então, quanto tempo faz que nós somos modernos? Os 34 anos? Há quanto tempo nós somos medievais? Quando o casamento foi estabelecido legalmente? Ano 800 depois de Cristo, tá? Oficialmente, pela igreja, aquela coisa toda. Então, nós somos modernos há 34 anos e nós somos medievais há 1.200 anos. Então, na hora do vamos ver, nós somos medievais ou somos modernos? Paulo, vocês são reencarnacionistas, não são? São ou não são? Então, o seu psiquismo é moderno ou medieval? Tremendamente medieval. medieval. Por isso, a gente vive um grande conflito da personalidade, Você tenta se comportar como homem moderno, mas se sente como medieval. Então, a forma como se avalia o comportamento sexual masculino e feminino, teoricamente é moderno, mas na prática é o quê? Tremendamente medieval. E pior é quando você fala da boca para fora uma coisa e sente outra totalmente diferente. Então, nós somos medievais. Então, normalmente, o homem é estimulado a manifestações físicas e a mulher é o quê? Totalmente castrada nesse aspecto. De tal maneira que as mulheres não sabem como funcionam seus órgãos sexuais. Os homens sabem? sabem onde experimentam, onde sentem, onde não sentem, sabem ou não sabem? E as mulheres? Até a sua primeira experiência sexual, normalmente, não sabem. E a maior parte das mulheres casadas também não sabem. E o pior de tudo é que elas esperam que os homens saibam. A expectativa é que o homem saiba. Eu estava fazendo em uma instituição, fizemos um curso para fazer um curso a longo prazo. Então, se era um curso, a gente tinha um tempo maior, né? Vocês acham que oito horas... Então, eu pedi para todo mundo fazer um desenho da anatomia feminina. Ninguém acertou, nem as mulheres. Nem as mulheres souberam desenhar a anatomia feminina. Não estou falando a parte interna, estou falando da fisiologia externa, a morfologia. Ninguém acertou, nem homens. E o pior, nem as mulheres sabem como elas são. Porque muitas delas nunca se olharam para saber como era. então, a mulher simplesmente desconhece a sua anatomia. E os homens não. Então, elas vão para uma primeira experiência sexual. Sabendo o quê? Absolutamente nada. E o pior, esperando que o cara saiba. E ele sabe o quê? Absolutamente nada. Digamos que ele sabe alguma coisa através de filmes pornográficos. filme pornográfico. Representa a realidade? Não? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre pornografia. Então, culturalmente, os homens são estimulados à manifestação física e as mulheres não. Agora, por outro lado, a vida não é tão fácil assim para os homens. Por exemplo, se você pegar o caderno de uma menina de 13 anos e tiver lá um poema de amor Florzinhas e Corações e o nome de um menino, o que vai acontecer? Que fofo, que gracinha. Não tem nada de mais, não é? Agora, se for um menino de 13 anos, o que vai acontecer? O que acontece se você pegar o caderno de um menino de 13 anos e tiver lá uns corações e o nome de um... O que que acontece? Ai dele, né? Se pegar. Então, da mesma maneira que a mulher é castrada fisicamente, o homem costuma ser castrado emocionalmente. Homem que é homem não mostra. Não dança, não faz isso, não faz aquilo. É ou não é? É uma piada que se popular. Então, normalmente, o homem é totalmente desencorajado em qualquer tipo de manifestação de natureza emocional. Se fizer, ele dança. E a mulher é totalmente desencorajada em qualquer manifestação física. Se fizer, ela dança. Então, eles vão crescer nesse sistema de desenvolvimento sexual. O que que vai acontecer quando eles chegarem na idade sexualmente ativa? depois dessa construção? Então, a mulher chega nessa primeira experiência sexual totalmente alheia a qualquer manifestação física. E o homem chega nessa situação totalmente alheia a qualquer manifestação emocional. Onde eles se encontram? Simplesmente não se encontram. Porque as expectativas delas são emocionais e as expectativas deles são físicas. Porque ele foi condicionado. Já ouviu falar de Pavlov? Ele foi condicionado a dar respostas. Aquele do cachorro, você tocava o sininho e ele salivava. Então, ele foi condicionado a dar respostas físicas. Vamos dar um exemplo. Quem é que compra a revista de mulher pelada? Vocês sabem o que é a mulher pelada, né? A mulher pelada é um estímulo físico. Usando o quê? Então, o estímulo visual é um estímulo o quê? Físico. Então, quem é que compra a revista de mulher pelada? homem. Quem é que compra a revista de homem pelado? Homem também. Mulher não compra. Não é do universo feminino. A mulher não consome. Por que ela não consome? se fizeram, vão dar risada, vão olhar. Mas não é um fator excitante. Porque a mulher não é condicionada a respostas físicas. O homem, sim. Então, quem compra a revista de homem pelado são homens. Então, é uma produção voltada para que mercado? Homossexual. Tá? Não é para o mercado feminino. Por quê? Porque as mulheres não se excitam com estímulos físicos. E os caras que sabem disso sabem que se quiser alguma coisa para uma mulher, pode ir direto ao assunto? Se for direto ao assunto, o que acontece? Nada. Tem que fazer um clima. O que é um clima? O que é um clima? Sinceramente, o que é um clima? Qual o significado de um clima? É um estímulo o quê? Emocional. Então, clima é um estímulo o quê? Emocional. Se não rolar estímulo emocional, você não consegue... Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Rádio Fraternidade